Gostoso, me escangalha, fala bora que nos fecha Eu sei que tu é o trem que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Ela sabe que eu sou o trem que eu taco forte na boneca Que o gringo é brabo que te pega e te maceta Ela sabe que eu sou o trem que eu taco forte na boneca Que o gringo é brabo que te pega e te maceta Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Ponto gostosinho, só não vai jogar na Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Ponto gostosinho, só não vai jogar na Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca O gringo que te maceta, o gringo que te maceta É só botar da braba com força na tua boneca O gringo que te maceta, o gringo que te maceta É só botar da braba com força na tua boneca Chegou o britânico, o gringo dos paredóis I love you baby WS no beat, fala comigo baby vai Gostoso, me escangalha, fala bora que nos fecha Eu sei que tu é o trem que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Ela sabe que eu sou o trem que eu taco forte na boneca Que o gringo é brabo que te pega e te maceta Ela sabe que eu sou o trem que eu taco forte na boneca Que o gringo é brabo que te pega e te maceta Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Tanto gostosinho, só não vai jogar na boneca O gringo que te maceta, o gringo que te maceta É só botar da braba com força na tua boneca Chegou o britânico, o gringo dos paredóis Chegou o britânico, o gringo dos paredóis Chegou o britânico?